Tá falando do Bardock, Limit Break, aí ó Super Saiyan 3 O Vegeta Limit Break, aí ó Nós temos o Xeno Kid Buu O Xeno Kid Buu, ele é absorvido pelo Daburá, tá gente? Eu sou uma absorv... O Daburá aí, né? Xeno Daburá Esse Xeno que tá escrito aí É da abreviação de Xenoversa, entendeu, gente? Por isso que eu disse Temos o Demigra Temos o Mira na sua forma final, na sua forma perfeita Temos a Toya Deus e Demonia Temos o Dianneiwa Temos o Brawly, Limit Break, Super Saiyan Andaram Esse aqui, gente, é o meu preferido Eu vou jogar com ele agora Que é o... Vegeta Super Saiyan Blue Do Dragon Ball Xenoversa O Godita Do Dragon Ball Xenoversa também Temos o Martin Vegeta Super Saiyan 3 Tem o Minicel crescido, né? Tá aí Temos o Zyko O Zyko Super Saiyan Blue Aí nós vimos o personagem mais... Né? Os personagens mais bacanas do jogo Que é o Gohan do futuro Super Saiyan Blue Temos o Jovem Gohan aí Super Saiyan Super Saiyan Blue O... Goku Han Que é a fusão do Goku e do Gohan Temos ele em forma de Super Saiyan Super Saiyan God Blue Também Gohan Definitivo, né? Que é o Gohanzão normal Só que do Super, não do Z Temos o Gohanzão Super Saiyan Super Saiyan Blue Super Saiyan Blue Faz ideia Temos o... Mesma coisa Tranks Super Saiyan Super Saiyan Blue Vamos ver aqui Temos o Zamasu do Manga Tá? Temos o... Goku aqui O... Kaioken Aumentado 20 vezes Ele tem o de 10 vezes aqui Temos o... Goku do Manga Temos o... Goten Combinati... O... Godita Combinati no Goku O... Vegeta Combinati no Goku O... Vegeta Combinati no Goku O... E o Goku Combinati no Goku Beleza pessoal Temos o... E aqui... Os... Missters, né? O... 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 Esse aqui é a cópia do Black Godita, a cópia do Black Vegeta, Golden Collar, Golden Frieza, Golden Cell, Shenlong, Temos o Pip Games, aleatório, Pip Games, gente, se inscreve lá no canal dele, ele é o criador dos mods, os créditos desse jogo vai todo pra ele, pra ele, pro canal dele lá, então acabou, então eu vou com esse aqui, tá gente, até escolhi aqui, o meu personagem, deixa eu só achar ele aqui, esse, Vamos lá galera, Gente, depois eu vou dar uma olhada na abertura disso aqui, eu já dei uma olhada na abertura do jogo, da nova atualização, e eu vou postar a abertura no canal, tá, mas vou fazer um teste nela, Pra ver se ela não vai me dar nenhum problema, pra não piorar mais a situação do que já tá no canal, Igualzinho a roupa que usaram lá no Dragon Ball X90, Igualzinho a roupa que usaram no Dragon Ball X90, Igualzinho a roupa que usaram no Dragon Ball X90, Voo,ör, ooo… Hóaáááááááááááááááá! Voo,ör Caralho! E aí, galera! Gente, se inscrevam lá no canal do Duarte Game, o projeto Sandro Game, o Duarte está em live agora fazendo God of War 2, o Sandro Game postou um vídeo esses dois dias atrás aí do The Last of Us, e vejam um dos últimos vídeos atrás aí, God of War Game vai poder empixar a ser. Gente, depois eu vou trazer um outro Dragon Ball, só que bem dublado, quem me recomendou o outro lá, o outro com os mods, só que esse vem com o mod da dublagem, e mais modos de personagem novo, Dragon Ball Super. Foi o Super Play, eu tentei abaixar, não consegui, depois eu vou tentar pesquisar no Media Fire se eu consigo abaixar, o Mega eu não consegui abaixar. Não, não consegui, agora eu vou tentar pesquisar. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é?